a gente derrubou um pedaço tem que começar agora ele ali é, começa agora Martins já não é delicinha é o melhor boia nós vamos começar os trabalhos agora olha a cansação, tá pegando a cansação com a mão aí vai vai dar uma olhada aqui, tá enferruzando ela tá enganchando não grifiquei essa porra olha Jace, o bicho é uma grande toda Jace, ali ó eu vou te arragrada vai dar uma olhada aqui, depois vamos estar aqui O que é isso? O que é isso?